Mude, tente mudar! Cabeça pra cima No Cabeça pra cima de hoje nós vamos discutir um tema que pra muitos, pelo nome em si é desconhecido. Apesar de que quando a gente começar a falar a respeito você vai entender do que se trata. E é importante sim a gente entender do que se trata e a importância de ter uma posição e ter uma posição clara de modo que a gente seja, no mínimo, tome uma decisão conhecendo, tendo noção da história, de como as coisas são e como elas chegaram onde elas estão. Hoje nós vamos debater sobre o antissemitismo. Se alguém chegasse no microfone para você e perguntasse o que é antissemitismo, o que você iria responder? Pois é, você vai poder responder depois que você assistiu o programa de hoje. Fique ligadinho então no informativo e a gente volta com o debate. O problema do antissemitismo foi historicamente construído ao longo de séculos. Para alguns, as origens da aversão aos judeus está assentada na questão das diferenças religiosas que foram estabelecidas entre judeus e cristãos na antiguidade. Mesmo antes disso, os judeus já eram perseguidos pelas autoridades do Império Romano. Depois da Segunda Guerra Mundial, a questão antissemita ganhou novos contornos com a criação do Estado de Israel na região da Palestina. A ocupação feita pelos judeus a esse território acabou incitando a rivalidade contra os árabes palestinos. Segundo um estudo da União Europeia, três em cada quatro judeus europeus, cerca de 76%, consideram que o antissemitismo progrediu nos últimos cinco anos no bloco europeu, em particular através da internet. Duas em cada três pessoas interrogadas encaram o antissemitismo como um verdadeiro problema. Este sentimento é mais forte na Hungria, na França e na Bélgica, segundo um relatório feito pela Agência de Direitos Fundamentais da União. E vocês pensaram, não, mas o brasileiro é um povo de paz. Eu acho tão importante a gente debater isso. Somos um povo de paz, mas a gente percebe que a globalização, a internet, tudo isso aproxima, faz essa aldeia ficar muito menor. E eu vejo pelo andar da carruagem, do jeito que as coisas estão indo aí pelo mundo afora, nós estamos um pouco longe de alguns conflitos e parece então que eles nunca vão chegar aqui. Por exemplo, essa situação que está acontecendo é uma tragédia humana, realmente humanitária, podemos dizer, com tantas pessoas procurando asilo em outros países, pela total impossibilidade de permanecerem nos seus próprios países. Eu creio que eventualmente o Brasil terá que acolher alguns desses imigrantes. É uma coisa assim que o tempo chegará. E o que isso tem a ver? Tem justamente a ver com essa questão desse convívio com diferenças. E o antissemitismo está muito, está em parte ligado a isso. Claro que ele é bem particular. E nós vamos tratá-lo de fato hoje sobre esse aspecto bem particular mesmo e tentar entendê-lo. E que bom poder receber hoje aqui, hoje, a Andréa Fernandes, que é missionária da Igreja Sobria de Deus. Ela é advogada especialista em relações internacionais, com ênfase no Oriente Médio. E é presidente do Instituto Ecoando a Voz dos Mártires. A gente já teve ela aqui antes. É interessante porque ela já esteve nesses locais, alguns deles de grande conflito, já pôde conviver de perto com essa questão. Andréa, bem-vinda. Muito bom tê-la aqui de volta. Obrigada. É um prazer estar aqui. E eu quero parabenizar o seu programa por esse trabalho pioneiro, com a preocupação com a questão dos direitos humanos. Isso é tremendo se ver porque o público evangélico não tem muita noção do que está acontecendo, dos debates que estão ocorrendo. Então vai ser uma forma de a gente esclarecer esses assuntos. Muito bem, quero aproveitar a oportunidade para agradecer o apoio que eu venho tendo da comunidade judaica de São Paulo e do Rio de Janeiro. Porque hoje eu estou à frente desse Instituto, graças ao grande apoio que eles têm dado em relação à perseguição dos cristãos. Então isso é uma forma de eu até retribuir o que eles estão fazendo por nós. Que coisa boa, que coisa legal. Que boa oportunidade, portanto. Também é muito bom receber aqui Marcelo Starek, que é economista e é professor de finanças e também pesquisador na área judaica. Marcelo, eu estou, Marcelo. Agora avante, vou pedir licença, como já pedi antes, para chamá-los pelos seus primeiros nomes. Claro. Muito bem-vindo, muito bom tê-la aqui. Olha, muito obrigado. Para mim é uma grande honra participar desse programa e poder ajudar o povo evangélico e todos os ouvintes. E o público de modo geral. O público de modo geral. Exatamente. Sem nenhuma restrição que todos que têm interesse nesse programa, que entendam um pouco melhor o antissemitismo, que é um tema tão importante para nós judeus, mas ele é ligado também à intolerância, então ele é importante no final para todo mundo. Completamente atual. É atual e afeta a todos. Afeta. Afeta, sem dúvida. E para completar o nosso trio de debatedores, André Barroso, que é professor licenciado em filosofia pela UERJ, e é doutor em história antiga. E também professor docente da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro. Muito bem-vindo, professor André. Eu agradeço. Doutor André. Retornando ao programa, fiz um programa sobre Lutero, que é há dois anos atrás. E agradeço o convite. É uma oportunidade ímpar de fazer esse debate. E o que você falou é, de forma tranquila, sem medo de errar, um tema muito atual. Porque sempre que você trata dessas questões, você vai bater no debate do fundamentalismo, da intolerância e do convívio entre os povos, que hoje é o que deve reger a nossa sociedade com os conflitos que aí estão. Então, você acabou de falar que a gente, mais cedo ou mais tarde, deve receber isso. E é um fato. Então, temos que cultivar o aspecto de respeito às diversidades, que é o que a gente deve primar. Bem, eu acho que seria interessante para a gente, embora que a palavra antissemitismo ou semitismo, e gente, eu acho interessante na pesquisa, algo que, primeiro eu li, falei, quase que um preciosismo, mas à medida que eu fui lendo, falei, não, 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 está certo, está certo, está certo. Que a palavra não deve ser escrita com hífen. Ante e depois semitismo. Ela é uma palavra emendada. Porque quando você coloca antissemitismo separado, você admite que há semitismo para que haja o antinaventismo. Eles vão já explicar isso aqui melhor. Mas a palavra em si foi apunhada lá pelos 1873, enfim, na Alemanha. Já se preparando, um palco sendo ali... Porque a gente sabe que a questão do nazismo não foi assim, uma coisa que foi de uma hora para outra. Foi de todo um palco, foi preparado, um cenário foi preparado para aquela situação, né, de raças e tal, de superioridade de uma raça sobre outra e tal, alguém semelhante. Mas o sentimento, esse anti-judaísmo, ele é muito, muito antigo. Então essa palavra semita vem, não sei, qual é a origem etimológica. Vamos só dar uma voltada nisso, para de repente a gente ver quão antigo realmente é essa questão. Na verdade, semita seria, em tese, né, teoricamente os povos lá de Sem se referia a judeus e árabes. Os descendentes, portanto, Sem, ali em Sem, Cão Jafé, filho de Noé. Só que na prática, vamos dizer assim, desde sempre, quando se usa, vamos dizer assim, quando se criou o termo antissemitismo e quando se refere especificamente a preconceito contra o povo judeu, quer dizer, não... Então, isso é importante deixar claro. Talvez até essa palavra não seja tão própria para entender o tema, né, Talvez seria melhor falar, vamos dizer assim, judeofobia, mas enfim... Porque até mesmo quando a palavra é cunhada, a ideia era se colocar mesmo judeu no alemão lá e o final do anti-judeu, mas ficaria ruim, soaria ruim isso aí. Ficaria politicamente tão incorreto, então vamos cunhar uma palavra mais chique, mais abrangente, mas que é plenamente endereçada, era claro que não estava se falando do povo árabe ou do povo fenício, ou do povo sítio, estava se falando dos judeus especificamente. Na realidade, o termo antissemitismo, ele veio substituir um termo anterior alemão, que significava ódio aos judeus. Então deram só uma floreada na palavra para tornar mais palatável, né? Quando você fala semita, você vai relacionar língua, vai relacionar povos, vai relacionar uma série de questões que aí você esconde o seu verdadeiro objetivo, que era um foco estratégico, não tem jeito. A gente vê, claro que a gente tem um relato bíblico, mas a história antiga, temos aqui um professor de história antiga que também tem tantos outros registros, enfim, mas eu não consigo, eu gosto de história, claro que eu não sou uma estudiosa, né, mas assim, eu sou aquela pessoa que ama a história, e eu percebo, não sei, me parece que o povo judeu tem toda uma história de perseguições e tentativas de eliminação e de expurgo no decorrer aí dos milênios, podemos dizer. É uma história, eu costumo dizer na história que é uma história, é uma saga, né, de exílios e retorno à cidade, então ele viveu de exílio, né, o povo judeu viveu, na verdade, muito mais no exílio do que propriamente na terra, ou ali na região da Bacia do Mediterrâneo, então eram muito mais exilados, inclusive esses exilados, muitos deles ficam nos reinos onde são exilados, então muitos judeus permaneceram na Síria, permaneceram na Babilônia, e não voltam todo mundo porque esses exílios são constantes, e não vai acabar no século I, que minha especialidade mais é século I, II, a gente vai ter os dois exílios romanos, né, um em 70, depois o outro em 120 e poucos, que também vai ser, parece que é uma história contada por exílios, né, contada por fugas e perseguições, com certeza. Eu acho assim também importante, né, nesse sentido, nessa época, colocada que o Estado de Israel antigo, né, o Reino de Judá na época, ele foi de fato, vamos dizer assim, como também tinha uma rivalidade muito grande com o dominador que eram os romanos politeístas na época, né, e esse choque com o Império Romano, que era forte e que acabou destruindo o Estado... Ele havia dominado todo mundo, inclusive Israel. Israel, isso. E isso também... E não era tão longe, né, a proximidade ali... Não, não era. E essa dispersão dos judeus, vamos dizer assim, já houve em outras épocas também outras dispersões, como foi muito bem colocado, muito anteriores, mas essa dispersão levou muitos judeus para a Europa, e os judeus, desde, enfim, que foram dispersos e começou a ficar claro, vamos dizer assim, entre a civilização ocidental, se é que a gente pode chamar assim, fica claro uma repulsa e um certo modo de tratar, por exemplo, os judeus gradativamente foram obrigados a se identificar na roupa, a morar separado dos cristãos, isso tudo, inclusive, entrou depois na própria legislação da Igreja Católica, que o judeu, já desde o século IV, se eu não me engano, com a Igreja Católica Apostólica Romana, o judeu tinha que morar separado, não podia conversar com o cristão, a não ser em questões especificamente profissionais, ou seja, o judeu sempre teve um status diferente, e tudo isso que a gente tem hoje é reflexo, basicamente, dessa época. O que ele fala, a gente tem, no final do século I, o que marca a ruptura, a ruptura total, porque ela nunca existiu entre judeus e cristãos, está no capítulo 8 do Evangelho de João. Então, ali é aquele diálogo longo, capítulo 8, vai até o 40, alguma coisa, entre Jesus e os judeus, e no final, eles dizem que Jesus não é filho de Abraão, você é filho do demônio. Então, essa é a crise, o Evangelho de João Marques, a crise no final do século I, que aí, é algumas comunidades em ruptura. Mas eu não acredito que haja uma ruptura total entre lá estão os judeus e aqui estão os cristãos, porque isso vai perdurar no século II, III, IV. Então, onde a gente vai ter um... Por que no final, no final, no final, quem matou Jesus não foram os judeus, foram os humanos, né? Não, é, isso é outro debate que você tem que separar, porque não dá para você... Toda a generalização... Claro que os judeus tiveram o seu papel, tiveram. Com certeza. Mas... Toda a redução. Mas Jesus, ele mesmo, não era o judeus. Toda a redução e toda a generalização é mentira. Então, naquele tempo, no tempo de Cristo Jesus, outros que levantavam e diziam, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, e eles iam simplesmente... Então, ah, 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 né? Mas vamos fazer o seguinte, realmente é top o tema, né? A gente vai ter que ir em um intervalo. Mas eu gostaria de voltar falando um pouco sobre algumas dessas hipóteses que são levantadas. E uma das coisas, no entanto, que me chama muita atenção e que foi, assim, sistematicamente repetida aqui nesse primeiro bloco, sobre a diáspora, sobre o exílio dos judeus. Eles foram espalhados tantas vezes. No entanto, acho que bem dentro daquilo que é a aliança, porque a gente vê que é bíblico, é histórico, que Deus tem com o povo de Israel, eles guardam a religião, eles guardam a tradição, o costume. Qual seria a palavra melhor para isso? A religião, a tradição, a tradição judaica. Eles guardam uma ligação com a terra. Eles guardam, entendeu? E está na religião... Muitos povos que foram espalhados foram completamente absorvidos pela cultura do local. E o judeu, ele mantém a verdade. E isso é completamente provado, vamos dizer assim, se você assistir uma reza em qualquer sinagoga, em qualquer época, o judeu, por exemplo, quando o judeu homem faz bar mitzvah, que é a maioridade, ele fala, se eu esquecer Jerusalém, que eu perca a minha mão direita. O que é perder a sua mão direita? É você perder a sua mão que faz o trabalho braçal e tudo, ou seja, você ficar sem nada. Então, e outra coisa que é muito falada em todas as festas e todos os dias em rezas, é, no ano que vem, esperamos comemorar de novo em Jerusalém. Ou seja, a gente sempre teve essa ligação com a terra. Então, esse sionismo político que se fala mais atual, ele sempre existiu entre os judeus, esse sentimento. Inclusive, muitas, durante esse período de dispersão, de exílio, muitas migrações de judeus de volta à Terra Santa, de volta a Jerusalém. Olha, está aí outra palavra que merece mais um pouco na frente do programa, a gente fala um pouco a respeito dela, é o sionismo. A gente volta já já. Hoje nós estamos falando sobre o antissemitismo. É um tema que trata do ódio ou do preconceito com os judeus. Deixa eu até já especificar o conceito, já que a gente está falando aqui, Então, o antissemitismo é uma ideologia de aversão cultural, social e étnica. E religiosa? Sim, também religiosa. Porque, na realidade, muitos estudiosos, eles veem, assim, três principais etapas do antissemitismo durante a evolução histórica. Seria a primeira etapa ligada à questão religiosa, já foi bem falado aqui. A segunda, sobre a questão racial, que não começa com Hitler. Em 1881 já tem registro histórico de vários pogrons contra os judeus. Já existiam, só na Alemanha, mais de 500 livros e diversos escritos contrários aos judeus. A Europa já estava tomada desse sentimento racista. E, agora, nesse momento que nós vivemos, é o que eles chamam de um antissemitismo ligado à questão política. A questão da Palestina. Como se os judeus fossem os maiores culpados do povo que mais sofreria na face da terra, que seria o povo palestino. Então, hoje, o antissemitismo está, não vou dizer todo, centrado nisso, mas a base principal é essa. A gente não vai nem entrar no mérito disso, porque esse é mérito para outro programa. Mas, com tantos convidados que eu já tive aqui, o povo palestino, na verdade, é o povo árabe, que muitos deles nem lá residiam, vieram dos países de sertania, quando os judeus resolveram que era uma terra que era meio que terra de ninguém, era ocupada sempre, quando ela veio para a mão dos judeus, efetivamente, era, estava debaixo do domínio dos ingleses, enfim. Mas, isso aqui, vamos lá. É um programa só sobre isso. Se a gente começar a falar, a gente fala... Não, vamos ver como tema, como tema. É complexo, né? É complexo. Mas eu queria fazer só uma pequena observação sobre o que ela falou. Por exemplo, na Idade Média, em Portugal e na Espanha, e que é a origem de muitos de nós brasileiros, a Igreja Católica obrigou todo mundo a se converter ao cristianismo. Ela expulsou a Inquisição Espanhola, a Inquisição Portuguesa. A gente pode ir longe. Então, assim, a gente... A primeira cruzada, em 1090, já vai nessa linha, né? Então, acho que isso não é de século XVIII. Nesse período, vamos dizer assim, o que eu queria realçar aqui é que os judeus, de fato, mudaram de religião. E nem por isso deixaram de ser discriminados. Ou seja, ah, tudo bem, vocês mudaram de religião. São cristãos, então, em tese, se você já é cristão... Ah, não, mas vocês são cristãos novos. Ou seja, o apartheid que existia contra os judeus... O preconceito continuava. Então, o cristão novo também não podia exercer profissões, tinha que pagar mais imposto, tinha isso, tinha aquilo. Ou seja, não mudou nada. Ao contrário, eu estive conversando com alguns professores que estudaram a fundo a Inquisição, não sei se é o seu caso, mas eles me falaram que, ao contrário, o preconceito contra os cristãos novos, que na verdade são judeus, aumentou e não diminuiu. Então, quer dizer, nem a mudança de religião resolveu o problema. Não, porque você dá uma marca, é muito pior, né? Você consegue... é como se você marcar um animal. Você marcou, pronto. Esse aqui não é cristão, ele é judeu convertido. Então, não é a mesma coisa. Então, mas isso a gente vai ter. A patrística toda vai elaborar, vai construir, vai construir essa base teórica, né? Para essa perseguição. Isso, não tenho dúvida disso. A gente tem no século IV, uma homilia de São João Crisóstomo, de quase um livro, uma homilia longuíssima, onde ele está dizendo para os cristãos não frequentarem as festas judaicas. E dizendo que vai ser castigado aquele cristão que frequentar essas festas. Então, isso aí a gente tira duas coisas. Uma, que a base tem uma coisa que é a elite. As elites, elas formulam as coisas e as bases acabam sofrendo as consequências. Porque duas coisas aí, para ele proibir alguém a ir a uma festa é porque ele ia, não é porque ele não ia. Então, essa relação, ela está colocada. Então, esses povos, eles se misturam. Eles viram. Agora, a gente vai, a igreja vai se construir, a partir do século III, uma elite, uma hierarquia, e essa hierarquia vai dar conta de formular e de produzir tudo isso. Assim como a hierarquia judaica foi corresponsável na morte de Jesus. A hierarquia judaica, e não o povo judeu, que é diferente, entendeu? Mas a gente vai ter sempre esse toque no popular, essa relação, essa interação cultural no popular. Mas as elites não vão permitir isso. Eu tinha mencionado no primeiro bloco que havia algumas teorias. Eu vou só rapidamente mencioná-las e vou colocar aqui o que é colocado, o que revulta para os senhores comentarem rapidamente cada uma. Primeiro, a teoria racial, que os judeus são odiados porque são uma raça inferior. E diz logo em conta partista que isso não é verdade, porque ser judeu não é uma raça. Qualquer pessoa no mundo, de qualquer credo, cor ou raça, pode se tornar um judeu. Então isso não seria motivo. Algum comentário? Eu tenho, vamos dizer assim, no sentido, os judeus, claro que não são uma raça, inclusive quem já foi em... Bem, nós somos a raça humana. Eu começo de novo. O seu antivacial já está bom para o lado. No sentido, já derruba. Mas hoje, nós somos uma raça diferente. Não existe aquele judeu de... Não, mas a gente se colocou durante até a Alemanha, que era uma raça inferior. Inferior. Não, podemos acabar com... Mas isso, olha... Na realidade, os árabes, para Hitler, ainda eram uma raça mais inferior do que os judeus. Muita gente não sabe disso. É verdade. Então, vai ver. E só para concluir aqui, a gente pode lembrar, por exemplo, existe um filme que é muito interessante, recomendo-os, é verdadeiro, de um judeu menino que foi adotado por um general alemão, do exército alemão, mas não nazista. E ele levou esse menino e criou como um alemão nazista, numa escola, tudo. E esse menino foi... Ganhou todos os campeonatos e ele tem uma foto de Hitler dando uma medalha para ele como um ariano perfeito. Inclusive, Goebbels... Inclusive, medição de crânio. Goebbels mediu o crânio dele. Diz que ele era um ariano perfeito e quando... Ele era judeu. Numa das aulas, ele vai levado à mesa do professor para mostrar como seria um ariano. E ele é judeu. Perfeitamente. Quer dizer, então, a gente vê como essa teoria é furada. Agora, é uma etnia, vamos dizer, um povo, uma etnia, mas não uma raça. Com certeza. Como seria hoje a gente lidar, que é uma questão que é tão delicada e sensível no mundo hoje, quando se fala, por exemplo, daquilo que muitos falam da raça negra. Pelo amor de Deus, nós somos todos... Raça humana. Raça humana. Todos com a mesma possibilidade, todos com a mesma... Agora, o que pode modificar o nosso destino são as oportunidades que nós temos. Daí, isso, isso... Agora, você querer... Porque quando você coloca o paralelo, rapidamente a pessoa fala, opa, não, realmente, é um critério completamente injusto. Por qualquer viés, por qualquer lado, qualquer tipo de apartheid baseado... Qualquer tipo de apartheid não é aceito, especialmente baseado num conceito como esse. Vamos lá, o outro que eles colocaram é a teoria econômica. Os judeus são odiados porque, geralmente, onde estão, possuem riqueza e poder. Só que aqui coloca que em muitos lugares, durante na Polônia e na Rússia, os judeus eram paupérrimos. Ou seja, não foram ricos o tempo todo, em todo lugar. Não, isso é também um mito, né? É aquela coisa que você... O que aconteceu? Na verdade, os judeus sofreram o apartheid. Os judeus foram colocados de lado na sociedade e tiveram que sobreviver tendo o direito de praticar umas poucas profissões. E, dentre essas poucas profissões, foi permitido aos judeus praticar o comércio. Mas os judeus não podiam ter terras, os judeus não podiam ser das forças armadas, ser cavaleiros. Então, eles tinham pouco poder. Mas, assim, mesmo com todas essas restrições... Mas eles se destacaram no comércio. Mas eu acho que se destacaram até porque é uma necessidade de sobrevivência. Então, muito que o judeu tem hoje de ser o melhor, é porque ele foi obrigado mesmo pelo mundo. E a gente vê um pouco isso em Israel também, quer dizer, aquela coisa de você... A perseguição forja. Forja essa cultura de você não ter que ser melhor para sobreviver. E quem ajudou também muito nessa expansão desse tipo de pensamento foram os protocolos do Sábio de Seão. Que trouxeram aquela ideia de que os judeus iriam... Havia uma conspiração judaica e maçônica para dominar o mundo. Isso é tão sério que quando a gente pensa, ah, século XIX. Para vocês terem uma noção, o presidente Ahmadinejad, iraniano, ele obrigava que a sua elite no exército lesse os protocolos do Sábio de Seão. E foi altamente divulgado esse tipo de documento, que era uma fraude pelos comunistas em todo o mundo árabe. Então, é aquela coisa, esse tipo de ódio, ele vem sendo forjado no mundo inteiro de uma forma... Pois é. No terceiro bloco, nós vamos tentar entender o que está por trás disso. Nós vamos ficar aqui nas teorias. A teoria dos estrangeiros. Os judeus são rodeados porque são diferentes dos outros. Eles estão realmente, por uma questão histórica, espalhados por todo o mundo. Então, tem muitos judeus estrangeiros. Mas eles mantêm essa característica. Isso é motivo? E os judeus foram assimilados na Europa. A Hannah Arendt fala isso muito bem no livro dela sobre totalitarismo. Eles eram assimilados, participavam de diversas camadas sociais. Não tinha porquê. Porque tem uma coisa interessante, eu vejo essa assimilação, por mais que eles mantenham a religião e os costumes, mas aqui no Brasil, por exemplo, os comerciantes árabes e judeus convivem muito bem com a palavra. Todos assimilaram a cultura, foram assimilados por ela e, de alguma forma, enfim, eu acho que é furado. O problema é que esse preconceito histórico levou, infelizmente, aos judeus, mesmo assimilando a cultura local... É aquilo que o senhor tinha dito. As pessoas sempre fazem uma reserva, ou seja, aquela coisa. Na hora H, aparece uma desculpa para justificar. Os judeus na Rússia comunista, por exemplo, estavam lá lutando com Stalin, na elite comunista, e, de repente, eles também são culpados quando tem algum problema no comunismo. E a mesma coisa no nazismo. Todo povo que chega, por exemplo, se você chegar hoje na Menguissá, passar ali na Riachuelo, você vai perceber exatamente que ali tem um grupo dos angolanos. Aí o cara, não, ali você já criou um estereótipo. Não, porque você vem de outro lugar, você tem que encontrar onde tem identidade. Então, eles são o bom de espiatório. O mínimo de identidade é necessário para você sobreviver numa terra estrangeira. Então, isso vai acontecer e você vai acabar taxando ou estereotipando esse núcleo como o gueto e ali pronto. E dali você pode construir qualquer coisa. Até as cestas da Europa, os judeus eram culpados. Não, aqui a próxima é justamente o bode espiatório. Você pega os árabes, os cílios, 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 os cílios. Não se encontrava e a gente fez no Brasil. Eles se reúnem no Brasil, em qualquer lugar onde eles estão. Professor, André, a gente vê que o Brasil começa finalmente, a gente já foi um povo que migrou para outros países de uma forma expressiva nas últimas décadas. E às vezes as pessoas, assim, e reclamavam, já vi muita reclamação. Ah, nos Estados Unidos, ah, na Europa, ah, na Suíça, na Alemanha, sei lá, para onde tem um índice, põe, onde quer que seja. Não estou falando de um monte desses lugares, não. Mas, assim, chega lá porque você é discriminado, porque você é isso, porque você é de outro país, porque você não sei o quê. Só que nós, agora que nós estamos começando a receber, começamos a ter grupos, a acolher haitianos, bolivianos, angolanos, é que a gente nunca tinha experimentado o que é. E olha que o nosso país já é um país que tem uma matriz bem miscigenada. Isso eu acho que é a diferença. Você vai, por exemplo... Mas apesar dessa diferença, André, a gente está começando, a gente começa assim, tanto que você falou, você vai lá na mente, sai, o pessoal fala, ah, aqueles povos lá, é aquele pessoal. Quer dizer, as culturas, os povos têm um pouco essa... Com certeza. Isso eu acho que é preservação. Você tem que se preservar de alguma forma em terra estrangeira. Você vai, eu fui, passei um ano em Portugal fazendo meu doutorado, e você vai à Inglaterra, você sabe exatamente quem é um cidadão inglês e quem é um cidadão indiano. O árabe ou... O árabe, porque ele está, primeiro, já está cumprindo um papel que não é do cidadão inglês, ele vai estar ou no táxi, ou no comércio, em alguma coisa assim, e outra, pela própria característica. Mas no Brasil, eu acho que a nossa vantagem, por isso que eu acho que é um absurdo e uma ignorância muito grande a gente cometer qualquer tipo de preconceito de etnia no Brasil, porque a nossa cara é a cara da diversidade. Você olhar para o nosso povo, você entra numa sala de aula, hoje sou diretor de uma escola estadual na Zona Norte do Rio, estou nessa função, e você olha para a cara da escola, você vê desde o lourinho do olho azul ao negro cafuso quase azul. Então, isso eu acho que é muito bom para a gente. Então, a gente tem que dar essa lição para o mundo dessa diversidade. Mas como é importante a gente estar atento, porque é muito fácil, sim, a gente querer usar essa teoriazinha do bode, ah, está vendo esse problema? Porque esse povo está aqui agora. E, na verdade, o problema sempre esteve lá, mas a gente está procurando alguém que não nós mesmos... Isso é um defeito, acho que também de todos os países e sociedades da raça humana, que quando a gente tem uma crise, uma dificuldade, a gente culpa o estrangeiro, o outro. A gente não olha para a gente mesmo. Então, por exemplo, até o caso do nazismo na Alemanha, era muito mais fácil culpar outros, principalmente no caso, a gente está falando aqui de antissemitismo, no caso específico judeu, do que você olhar, não, mas nós alemães erramos. Então, a gente vê antissemitismo até onde não tem judeu, praticamente, como na Grécia. A Grécia entrou em crise, aí os judeus são culpados. Mas por quê? Não tem nem judeu lá. Não, mas os judeus devem ter feito uma conspiração internacional para prejudicar a gente. Agora, quando eles se beneficiam, eles não pensam nisso. A crise da migração hoje, ela tem um cunho econômico, não tem jeito. Você vê, preservar, como se evitar a migração, você preservaria o seu bem, o seu patrimônio, a sua cultura. Não, isso não existe. Não existe isso. Você vai exatamente fazer, criar guetos e criar mais tensão e mais violência. Então, não dá, mas a teoria de Hitler, ela vai mais longe do que provavelmente... Mas vamos fazer o seguinte, a gente já deu uma boa estourada nesse bloco, a gente tem que dar uma parada. E a gente volta já já, falando sobre um aspecto, de repente, que para nós, ainda mais que somos uma emissora cristã, e nós vemos, eu vejo, eu sei que é assim, porque a Bíblia diz, e eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, que os judeus são o povo escolhido de Deus. E muitos, então, há um elemento espiritual, portanto, há um elemento dessa natureza envolvido nisso tudo. A gente volta já. Programa Correndo, ótimo programa, quero agradecer a todo mundo ligadinho com a gente, aos nossos semeadores que sustentam a Boas Novas, que sustentam a missionária Boas Novas mensalmente, de alguma forma contribuindo, ainda mais nesse momento de crise. Deus abençoe, muito, muito obrigada a todos vocês, e estamos aqui patrocinados por vocês e agradecemos. Agradecemos também àqueles que mandam o pedido, na verdade, o nosso contato está aí para você fazer o seu pedido de tema, e a gente tem a maior satisfação em responder e trazer o tema aqui a Bíblia. O que hoje é o antissemitismo, entendemos o que é, qual a origem histórica. A gente imaginava, por exemplo, se imaginou durante muito tempo, eu já estive no Museu do Holocausto, sinceramente, acho que um dos lugares mais difíceis que eu já fui na minha vida, assim, de entrar aqui. Toda vez que eu falo nele, eu me balanço até hoje, em Jerusalém, é um local assim, então a gente imaginaria com aquilo, e aí imagina quem negue o Holocausto hoje, como a Mandir Ejad. Não, aquilo não existiu, como assim não existiu? O Abbas fez o trabalho dele de mestrado, justamente negando, o doutorado negando, Abbas, que é um símbolo de paz para muita gente, presidente da Autoridade Nacional Palestina. E a gente vê coisas assim, que são absurdas. Como você vai negar uma coisa que tem tantas pessoas vivas? Não, tanta evidência, história, que tem tudo pior. Não, os campos concentrações colar. Rebeca, você que é pior, fala-se tanto numa Europa multicultural. Pois bem, na Bavária, alemã, alemã, não estou falando de outra, alemã. Sim, simplesmente há uma obrigação de alunos primários, ginásios, irem aos campos de concentração para trabalhar aquela questão de tolerância e tudo mais. Você acredita que a comunidade muçulmana é autorizada a não participar desse trabalho? Eles pediram para não participar e as crianças muçulmanas têm os seus direitos de não participar de um trabalho para trabalhar com a questão. Que é uma questão histórica. Pois é, aí quem conhece a história e lembra que a Mial Hussein, que foi o grande muçul de Jerusalém, deu apoio a Hitler para matar judeus, teve todo apoio, só que Hitler acabou enganando os árabes. Mas quem conhece um pouquinho de história e sabe como esse líder chegou ao poder e tudo o que ele fez dando apoio direto à solução final, fica a pasma de uma Europa, uma Alemanha, aceitar um tipo de situação desse. Seja como for, a gente imaginava que diante daquilo que aconteceu no holocausto, que então o antissemitismo seria banido. E hoje ele é politicamente incorreto, mas a gente sabe que ele continua vivo. Com certeza. E eu diria até um pouquinho mais, eu iria um pouquinho mais além. Não, isso que a gente falou. A pesquisa aponta que nos últimos anos já aumentou. Pois é. E ele, na verdade, muda de roupa. Ele, na verdade, não é que ele acaba. Ele sempre tem que inventar uma desculpa nova, um disfarce novo para continuar. Hoje ele é antisseonismo. E atualmente o maior disfarce que ele encontra, a guarida, é o antisseonismo. Ou seja, você falar de judeu é feio, mas você falar de Israel é bonito. Então, em muitos meios, infelizmente, então, as pessoas, claro que as pessoas podem ter críticas a Israel, mas é quando você vê tanta crítica desproporcional, descabida, críticas que ninguém faz a país nenhum, só faz a Israel. Então você vê, olha, tem muitos críticos de Israel que são, sim, antissemitas disfarçados de antisionistas. Claro que tem críticos de Israel que não tem isso. A gente havia combinado que a gente explicaria o que é sionismo e, portanto, o que é antisionismo. Poder entender o que é sionismo. Ah, tá certo. Bom, sionismo, enfim, a gente falou do movimento religioso, né, uma coisa que sempre existiu no povo judeu, a vontade de, a ligação com a sua terra e a vontade de retornar ao seu estado, sua terra, reconstruir. Como concluir a promessa, né, a promessa de ter a terra prometida. Isso, exato. É uma promessa bíblica. Agora, num contexto mais político, vamos dizer assim, o sionismo, ele ganhou força como um movimento político, até um pouco desligado da religião, ou ligado mais indiretamente, em função de todos os povos voltaram a se preocupar em ter seu estado, a ter sua independência. E o povo judeu não foi diferente também, encontrou no sionismo a sua forma de se encaixar no mundo, ou seja, ter de novo a sua terra, ter sua segurança, seu estado, onde, teoricamente, seria um povo normal, já que, como ele era estrangeiro em outros lugares e nunca foi bem aceito, sendo um cidadão do seu país, o problema acabaria. E, infelizmente, não acabou porque Israel, de certa forma, virou o judeu do mundo, digamos assim, né, no sentido de que o preconceito contra os judeus, ele caminhou para ser também um preconceito contra Israel em muitos casos, tá? Não em todos. Gente, o Monte Sião fica em Jerusalém, a palavra origem, imagina-se, é justamente que é um nome, inclusive um local geográfico, verdadeiro, histórico, amplamente mencionado na própria Bíblia. Então, na realidade, o sionismo é um movimento político-filosófico que tem por objetivo resguardar o direito do povo judeu a ter uma autodeterminação e um estado nas terras que, historicamente, ele ocupou. A gente tem pouco tempo, vamos usá-lo rapidamente para duas coisas. Primeiramente, a questão espiritual, o povo escolhido de Deus, vocês percebem esse levante a alguma relação nesse sentido? Eu não tenho dúvida. Eu também tenho, mas eu não sabia onde foi isso. Pois é, quem conhece Bíblia não tem dúvida, só que o que está me assustando não é a oposição que vem de fora, do que nós, biblicamente, chamamos de mundo, das pessoas que não estão nesse mundo cristão acreditando no que está na palavra. O que me assusta é o antissemitismo dentro da igreja, porque não poderia se pensar num cristão que não fosse sionista, porque o sionismo para o cristianismo é um direito divino de Israel em relação ao seu povo. E, de repente, a igreja cristã, os evangélicos estão tomando a mesma postura que os católicos. Total, porque eu estou acompanhando... Entendi, você está mais ligada com toda essa movimentação. Pelo menos o meu contexto... Querida, o concílio mundial de igrejas deu apoio à causa palestina. Existe uma teologia, uma teologia de libertação palestina. E, faz mal, que me deixa indignada, o senhor Desmond Tutu, que é o arcebispo anglicano, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, esse indivíduo, simplesmente, ele é um dos que encabeça essa teologia da libertação palestina. E, detalhe, é uma coisa tão assim herética, que, na visão deles, dessa teologia, Jesus seria uma espécie de charide, um mártir. Um mártir palestino que lutou pelo povo palestino. Quer dizer, eles mudam até a questão histórica de colocar Jesus como muçulmano. E Arafat fez discurso na ONU, falando que Jesus era muçulmano. E também foi prêmio no nome da paz, e o Papa abraçou, o Papa também abraçou Arafat. Então, o que acontece? Isso já existia dentro do catolicismo, e agora, no meio evangélico, são diversas igrejas que são contrárias a Israel com a doação deles. Você consegue, percebe essa contaminação? Uma coisa é pensar que, tanto Israel quanto a Palestina, tem que ter o seu Estado. Isso aí, eu acho que é uma questão que a gente tem que... Eu também defendo o que eles têm. Mas que isso não dependa de um exterminar o outro. Isso, um... exatamente. Parece que a questão de colocar o... Não é um ou outro. É um ou outro. Jesus morreu, nasceu judeu, cresceu judeu, morreu o seu. Morreu, acabou, morreu o seu. Assim como Paulo. Nasceu, cresceu, morreu. Quando você fala isso, às vezes, num curso, ou num discurso de Bíblia, aí o cara faz para ele e se assusta. Não, ele morreu judeu. E fariseu. Quem tirou o cristianismo foi depois. E continuou fariseu. Mas isso aí é uma construção que você vai construir, você vai tirar Jesus do judaísmo para construir a visão de intolerância. Uma identidade, não é uma coisa certa. A gente sabe que... Você vai falar que ele é galileu, que ele é nazareu, que não é... Os pilares do mundo ocidental, eles estão construídos sob pilares. Apesar de todos os dramas e de todas as brigas, por exemplo, eu falo, pelo menos, os Estados Unidos, sobre os pilares judaico-cristãos. E há, ao mesmo tempo que há tanta, há uma ligação, pelo menos na minha visão e naquilo que eu vejo como a formação, por exemplo, de países como a América do Norte. Eu não sei. Mas a gente... Eu comentei essa questão, não sei se o senhor teria alguma coisa a dizer sobre esse aspecto mais espiritual. Sim, eu acho que existe também essa coisa de você... Está na Bíblia, está na Torá, está... Enfim, é uma coisa, mas eu acho que isso é mais forte quando se vê na prática, vamos dizer assim, que o povo judeu teima em existir. Vamos dizer, era um povo que todos... Meu irmão, é Deus. Porque se não fosse Deus, já tinha acabado com vocês há muito tempo. Exatamente, a gente acaba acreditando nisso também por isso. É Deus, mas tem muito poder de superação, a questão da memória coletiva. Não estou diminuindo, Andréia, não estou diminuindo. Eu só estou dizendo que é um negócio tão louco... Que se a gente parar para pensar, realmente, parece que você está provando um milagre. Olha, você vê, você vê, olha só. Onde, você pode ver no meio cristão, pergunta sobre a questão de memória coletiva, pergunta aos cristãos... Não, mas isso é uma coisa orientada pelo próprio Deus na Bíblia. Ele falou, vocês vão pegar, vão botar nos murais, nas portas, revendo as mãos, os filactérios, quando você vai a Jerusalém, toda aquela história, toda aquela situação, ela é mantida até hoje, justamente em função de se lembrar. Você vê, os cristãos, a questão do genocídio armênio, se você perguntar a um cristão, 90% do Omar não sabe, não traz isso como uma memória para poder, hoje, se levantar e dizer, nós não queremos o que está acontecendo hoje no Oriente Médio, porque nós temos uma memória lá, nós amamos aqueles irmãos que se foram armênios, gregos e tal. E os judeus, o holocausto e todos os sofrimentos que eles tiveram na diáspora servem de base para eles se unirem, como nós não nos unimos. A gente realmente tem que... Ah, eu tenho. Ah, eu tenho. Mas a gente volta com o comentário final, que eu sei que hoje é o grande, digamos, X da questão, que é a questão política mesmo, né? Mas, praticamente, ela vai ficar inserida no comentário final de cada um dos senhores, a quem eu já começo agradecendo por estarem aqui hoje, mas a gente volta já já para se despedir. Hoje nós debatemos, ou procuramos debater, em parte, como prevemos no início do programa, seria impossível tratar. É um assunto complexo, que cobre séculos, milênios até, mas procuramos explicar para quem está ligado com a gente o que é antissemitismo. Antissemitismo. E eu quero agradecer a Andréa Fernandes pela presença. Pode se despedir, Andréa. Pois é, eu quero agradecer a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui. E eu queria terminar com as palavras de Mossab Hassan Yussef, que ele é conhecido como o filho do Hamas, ele é o autor desse livro, Palestino, ex-muçulmano cristão, que defende Israel e os judeus no mundo inteiro. Ele diz uma coisa que é real. Se Israel fracassar no Oriente Médio, o Ocidente também fracassará. Então, termino assim, para a gente refletir sobre o apoio, até porque é bíblico. A Bíblia diz que nós, cristãos, temos que abençoar a semente de Abraão. E se nós abençoarmos, seremos abençoados. Abençoemos os judeus. É o que eu deixo aqui para a reflexão de cada um. Eu abençoarei quem te abençoar. E amaldiçoarei quem te amaldiçoar. A gente vê por que o Oriente Médio está dessa forma, né? Não deu para entrar aqui, mas... O reverso da questão. Doutor Marcelo Starek, muito obrigado pela presença. Olha, muito obrigado para mim. É uma honra estar aqui, nesse programa. Eu queria concluir lembrando a vocês que o antissemitismo, ele sempre existiu e continua existindo hoje, infelizmente. Ele troca de roupa, é que a gente fique muito atento, que muitas vezes ele se disfarça. Agora ele ataca de um jeito, ou antes ele atacava de outro. Você tinha partidos anti-sionistas, anti-judaicos na Europa, na França. Agora a gente tem hoje partidos anti-Israel, vamos dizer assim. Um partido no Brasil de extrema esquerda, inclusive, pediu na campanha eleitoral a destruição do Estado de Israel, como se fosse alguma coisa que tivesse a ver com política brasileira, ou qualquer coisa assim. Então a gente vê coisas que, obviamente, não são uma ideia de solução de dois Estados, ou uma tratativa de paz, mas sim uma coisa que é uma aberração, é anormal. Então você começa a ver a mesma coisa, boicotes, como, por exemplo, Hitler fazia nos judeus. Agora aparece um movimento que quer fazer também nos judeus, mas aí diz que é em relação a Israel, mas começa a boicotar judeus também, universidades. Enfim, essa coisa volta e está forte. E a gente tem que ficar sempre atento nessa questão da tolerância, para evitar que isso aconteça em relação aos judeus, e, claro, também evitar que isso aconteça em relação a qualquer um, aos negros, aos evangélicos, a quem quer que seja, aos cristãos, porque os cristãos hoje são a religião mais perseguida no mundo, principalmente no Oriente Médio, o islâmico. E isso tudo tem que ficar, a gente tem que ficar atento no mundo para evitar que isso aconteça, e que isso chegue a proporções inaceitáveis, como aconteceu na Alemanha nazista. Sem dúvida. Que nunca mais se repelou. Que nunca mais. Doutor André Barroso, professor André Barroso, muito obrigada. Queria agradecer, parabenizar o programa pela coragem de tratar do tema tão importante, e lembrar que isso é... o que isso tem a ver com a gente, né? Que a gente pensar que não é possível, num país como o Brasil, no mundo, e num país como o Brasil, então, pela sua cultura, pela sua construção, ter práticas intolerantes e fundamentalistas. E isso não só contra o judeu ou qualquer grupo, como o Marcelo falou, mas também contra os povos de matriz africana, que a gente faz questão de perseguir muitas vezes. Então tem vários nuances dessa questão, que da tratado do antissemitismo aqui, nos leva a pensar em ter uma prática muito mais respeitosa e de viver na diversidade, que é o que traz... Quer ver uma coisa interessante, professor? Nós começamos a ver no mundo, se vive de uma forma muito já visível e, acho que, disseminada, um anti-islamismo. Que é uma coisa que, de repente... Então, quando a gente coloca isso, eu acho que nenhum deles é aceitável. E muito mesmo, também não é aceitável. O anti-isionismo ou o antissemitismo. Jesus Cristo, mencionando a Torá, falou que nós devemos tratar o nosso semelhante como nós queremos que eles nos tratem. Trate o seu irmão, The Golden War, a regra de ouro. Trate o seu irmão como você quer, o seu semelhante. Não é só o seu irmão, o seu semelhante. Ou seja, qualquer pessoa que esteja ao seu redor, como você quer que ele trate você. E amar os inimigos, né? Porque amar os amigos é fácil. É fácil. É fácil. Parábola do Samaritano. Também outras palavras deles, exatamente. E a gente vai terminar esse programa com o Ministério do Santuário, agradecendo, inclusive, a participação deles e de cada um de vocês que estiveram ligados com a gente. Até o próximo programa. O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. Forbando toda a minha letra na Tua salvação. Aleluia! 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 Meu coração exulta. Minha boca enchi de riso. Deus mudou a minha sorte. Temia de riso. Verdade. Mãe Pois eu sei que é fiel Ele é fiel pra fazer E hoje quero agradecer Seu favor Ela chegou Posso lhe dizer que minha vitória já chegou Posso declarar que meu milagre já chegou Hoje há brilho nos meus olhos Deus me abençoe Meu coração azul Porque te diz Deus mudou Diz da estéreo mãe de filhos Quando orei 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 ao Senhor E em mim Me trouxe a buscar Mas E no Senhor Espere Pois eu sei Que é fiel Ele é Fiel pra fazer De hoje, de hoje Quero agradecer Seu favor Ela chegou Posso lhe dizer Que minha vitória já chegou Posso declarar Que o meu milagre já chegou Hoje abrigo nos meus olhos Teu meu fio Me abençoou Ela chegou Posso lhe dizer Que minha vitória já chegou Eu quero te ouvir, cante Posso declarar Que o meu milagre já chegou Hoje abrigo nos meus olhos Meu Deus me abençoou Cheguei aqui Cheguei aqui Pois eu sou fiel até o fim Cheguei aqui Ele só prometeu e me cumpriu Cheguei aqui Pois eu sou fiel até o fim Cheguei aqui Cheguei aqui Ele só prometeu e me cumpriu O Senhor é aquele que encobrece Ele enriquece Ele é o Deus que amante Mas ele é o Deus que não tem essa luta Se você tem esperado nele Eu quero mais, mais alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim Ele é o Deus que não tem essa luta Ele é o Deus que não tem essa luta Ele é o Deus que não tem essa luta Ele é o Deus que não tem essa luta Ele é o Deus que não tem essa luta Obrigado.